Bom, eu lembro de uma vez, bem no meu começo, não muito no começo, mas já com um ano, um ano e meio que eu tinha começado, eu ainda não tinha comprado moto e nem carro, eu lembro que eu fechei um serviço com cliente, eu morando na cidade de Teresina e ele morando depois de autos, numa localidade, zona rural, e ele me contactou e perguntou se eu poderia fazer a instalação dele, eu vendia antena, vendia o serviço e falei para ele que eu tinha como fazer o serviço, só que eu tinha um empecido, eu estava sem, no dia eu até falei para ele que eu estava sem um veículo, eu estou sem veículo ainda, não tenho veículo, eu não tenho como ir fazer, levar esse material todo, porque sai muito caro para eu contratar um carro para fretar, para ir fazer o serviço, terminou compusando para mim, o senhor tem um veículo, ele falou para mim que tinha, eu perguntei se ele conseguia ir buscar, buscar pelo menos material que eu dava um jeito de ir, de ônibus, ele falou que sim, que poderia, inclusive ele estava na cidade e tal, então a gente marcou direitinho e ele foi me buscar, como ele estava na cidade, ele dormiu na cidade em Teresina e no outro dia ele foi me buscar bem cedo, por volta de 1h6 para 7h da manhã, então a gente pegou a estrada, deu umas 7h para 8h, 50 ou 60km de distância ali, a gente chegou lá na casa dele, ele me ofereceu um café, eu lembro até, tinha tomado café em casa, mas ele me ofereceu café, e o que acontece é que quando a gente chega lá, se depara com a localidade sem energia, eu me senti um pouco nervoso, bateu um pouco desespero mesmo, imagina só, o cara ir me buscar, comprar o material e depois ter que ir me deixar, e eu não fazer a instalação, depois a gente ter que marcar novamente, o cliente podia não querer fazer isso novamente, então eu fiquei assim meio, mas aí logo eu contornei, falei com eles, ó, o senhor não se preocupa, tá, que eu consigo esperar, o senhor acha que quando acontece de falta de energia, demora muito? Eu falei assim, não, às vezes falta de manhã, volta logo, às vezes por 2h, 3h volta, então vamos esperar, então a gente ficou aguardando, claro que eu já fui fazendo algumas coisas que eu poderia adiantar, como passar o carro, pregar direitinho, já instalar o equipamento, deixar já pré-instaladinho lá para quando chegar a energia, é só conectar e fazer as configurações, quando eu terminei, eu fui para a varanda, sentei, lá tinha um banco, então eu sentei, fui começando com o cliente, normalmente, esperando a energia chegar, a energia deu meio-dia, ele me convidou para almoçar, lembro que nesse dia ele fez, ele mandou a pessoa lá cozinhar, que lá era uma casa de apoio, fim de semana, feriado, ele ia para lá, então ele não morava realmente lá, e a pessoa que cozinhava para ele fez uma galinha caipira ao molho, e eu lembro demais que a gente foi com essa galinha caipira, era umas 12 e meia mais ou menos, e nada dessa energia chegar, e depois de 12 horas a gente já começa a ficar preocupado, e a tarde se você brincar, ela é curta, então pode vir uma chuva, pode escurecer, então fica já mais complicado, então eu já fui falando com o cliente, que foi me preocupar que ele já acerta a instalação, por volta de umas 2, 12 e meia da tarde, a energia chegou, quando a energia chegou, eu já não dei nenhum tipo de, não fui esperar mais nada, ela ligou, ela chegou, eu já liguei a furadeira na tomada e meti bronca, fiz a instalação do cliente, joguei, montei a antena, já estava montada, só joguei em cima, sitonizei a antena, fui para o equipamento, fiz as configurações, fiz a liberação da imagem, e concluí, possui o serviço. Eu fiz uma verificação, para verificar se a antena estava bem segura, se o apontamento estava ok, porque é um checklist que eu sempre faço no final da minha instalação, também fiz um checklist de ferramentas, para eu não esquecer nenhuma ferramenta em cima do teto, fiz toda essa checagem, organizei meu material, e falei para ele que ele estava pronto já, que eu já poderia ir, estava todo ok, o cliente testou, eu fiz uma explicação para ele de mais uns 10 minutos, de como usar o material, como usar o equipamento, controle remoto, e o cliente me pagou, e foi me deixar em casa, muito satisfeito.